Qual é o nome da tua câmera? É uma maneira muito simples e objetiva de começar. Deixa eu mostrar para você aqui. Essa aqui se chama Gertrude. Sim, esse é o nome da câmera. Mas o que tem a ver o nome da câmera? Pensa só, quando você vai produzir um conteúdo, produzir o seu vídeo e ele não é online, você vai produzir para depois postar ele na rede social e você quer começar como eu comecei. Cinco dicas para você dominar a sua timidez e o seu nervosismo na frente da câmera. Imagine a seguinte situação, você olha para a câmera e diz Gertrude, hoje eu vou te dizer cinco dicas para você dominar a sua timidez e o seu nervosismo na frente da câmera. Depois da edição, você corta essa parte. Gertrude, hoje eu vou te dizer. E fica apenas com as cinco dicas. É muito simples. Você perde essa timidez, este problema de iniciar o seu vídeo. Tá, Diego, mas não vai ser um conteúdo gravado, vai ser um conteúdo ao vivo. Então, olha só, eu vou te contar um segredinho que vai quebrar essa objeção. Quando você vai iniciar uma live, seja ela no YouTube, seja ela no Instagram, seja ela no Facebook, vamos pegar o exemplo do YouTube, que é como eu estou fazendo agora aqui. Quando você clica em iniciar a live, ela leva, no mínimo, três segundos para começar. Três segundos é tempo suficiente para que você possa dizer Oi, Gertrudes, hoje eu vim aqui para te dizer como eu faço para ter sucesso fazendo XYZ. Então, você pode usar a técnica do batizado, seja ela para fazer uma live, seja ela para fazer um conteúdo gravado. Tchau. 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 Tchau.